Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje o vídeo é bastante diferente, então fica aqui comigo. Eu vou falar sobre os vazamentos que estão rolando sobre as próximas temporadas deste ano de 2020. Em primeiro lugar, quero falar que todas as imagens e vídeos que vocês vão ver aqui neste vídeo foram cedidas pelo Fábrica de Cobres. Então, muito obrigado pessoal do Fábrica de Cobres no Instagram, Facebook, passa lá pra você conhecer, se você já não conhecia o grupo deles, é muito bom, eles compartilham memes, compartilham informação e eles têm um engajamento muito grande, especialmente com o público do console, tá? E as primeiras imagens que vocês estão vendo são skins. E eu queria falar pra vocês que eu tô, de certa forma, contente com essas skins que vazaram, porque tem várias skins que são diferentes e elas parecem skins de evento, skins de talvez Halloween ou algum evento específico que a Ubisoft pretende lançar pra gente. Essa é do Major de 2020, dos Estados Unidos, que parece legal. E são skins que estão muito mais bem trabalhadas, com bastante detalhe, e eu tô feliz de ver esse tipo de skin disponível no jogo. E finalmente, o Elite do Tachanka, que é algo que nós estávamos todos esperando, está confirmado, então provavelmente o Tachanka vai ser lançado, retrabalhado, já com o Elite próprio dele, e tá bem legal. E essa faca aqui, algumas pessoas falaram que era mentira, mas não é, é o movimento de faca desse operador, ele tem uma faca diferenciada, e parece que é só pra esse operador novo. E agora a gente tá vendo as miras novas. E aqui começa um pouco de um debate. Eu sou contra esse monte de mira. Vamos lá, contra e a favor. Primeiro, o monte de mira nova eu acho legal, porque eu gosto de ter opções pros meus operadores, opção de uma mira que se adequa melhor ao meu estilo de jogo, ou pro que eu pretendo fazer. Mas se você reparar, nos nomes das miras, é escrito 2x, 1.5x, que mostra que essas miras têm zooms diferentes. E daí que eu não vejo o porquê. No Rainbow Six, a mira Kog, ela já tem um zoom de 2,5x, ou seja, 2 vezes e meia. E essas miras vêm com um zoom de 1x, 2x, 1x e meia. E são umas diferenças muito pequenas, que do meu ponto de vista não fazem diferença, e não tem nada que uma X. 1x vai dar a favor de uma 1.5x. Então eu não sei nem porquê que... Enfim, vamos ver se esse vazamento se confirma, e se vai continuar real dessa forma. Mas que as miras novas estão aí, a gente tá vendo. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, é um vídeo de um drone pingando. Então agora você pode pingar com um drone, e isso é muito legal, é ultra útil. E aqui vocês estão vendo o vazamento do chalé. Galera, dava pra fazer um vídeo inteirinho só sobre o vazamento do mapa chalé, mas eu quero ter imagens de qualidade superior pra mostrar pra vocês, e eu quero poder ter a liberdade de pausar, tudo mais e tal, com tranquilidade e explicar como que tá o rework. Só que eu posso adiantar que o rework tá muito bom. O chalé agora tá perdendo um lance de escadas, parece na escada portal. Ele tá ganhando uma escada que dá direto pra sala do troféu, dá mobilidade melhor pros defensores, essa presença. O mapa tá um pouquinho maior do ponto de vista de que tem algumas salas extras, então você consegue lá em cima onde é a suíte, rotacionar de um banheiro pro outro, consegue andar pra dentro do corredor. Então existe um trabalho melhor no mapa chalé, que é algo que a gente tava precisando muito forte. O mapa chalé é um mapa que saiu do competitivo, porque é um mapa ruim. Até hoje tá na Ranked, porque é um mapa aceitável pra Ranked, mas ele poderia ser um mapa muito superior. E esse rework mostra que o pessoal ouviu a gente. Não só o mapa chalé, como o mapa arranha-céu também está com rework. E o mapa arranha-céu, muita gente gostava, e eu entendo, vocês gostaram do mapa arranha-céu, não tem nada de errado com ele, assim, do ponto de vista de... Ele não é o pior mapa do mundo. Só que do ponto de vista do competitivo, ele já participou do competitivo há muito tempo atrás, e hoje não participa mais. E ele já participou da Ranked, e hoje não participa mais por uma questão simples. Ele é um mapa que tem poucas estratégias, você não consegue se reinventar muito no mapa arranha-céu. E a mesma coisa que acontece no chalé, é difícil da gente se movimentar, tem muito gargalo, tanto pros atacantes quanto pros defensores. Não tem muito trabalho do lado de fora, sempre é obrigado a fazer rapel e ficar numa sacadinha. Então, esse tipo de... Isso não vai existir mais aqui nesse rework, porque o rework agora trabalha com salas internas. Então, eles diminuíram os gargalos, aumentaram a amplitude do mapa, você tem... O ataque não precisa ficar sempre sendo trabalhado de um ponto onde ele está sempre sendo focado por alguém roxando do lado de fora, uma janela que quebra, um spawnpick. Antes do ataque, ele trabalhava com uma insegurança muito grande, coisa que acontece, não acontece, ou pelo menos não é pra acontecer mais, neste rework do arranha-céu, que ficou muito legal. É lógico que isso é um trabalho ainda em desenvolvimento, então as texturas, a mobília que vocês estão vendo, não é o que vai pro jogo final, com certeza vai coisas mais rebuscadas, com qualidade superior, mas mostra pelo menos o layout, a ideia geral do mapa, que está muito bem iluminado, com mais escadas, mais salas, e isso é muito bom pra todo mundo, e eu espero que esse rework vá pra ranked, eu sou contra, e os reworks ficam apenas na casual. E agora vamos falar dos novos operadores. Essa imagem é uma trap, talvez, de um alçapão? A gente já vai discutir isso. Parece que essa nova operadora, Aruni, parece que é o nome dela, não sei, ela vai ser capaz de colocar um laser aí, que vai ficar, de certa forma, invisível. Aliás, pra quem não percebeu, ela tem um braço e uma perna biônica, algum acidente aconteceu com ela, e ela tem esses braços de metal, e braço e perna de metal. E vamos falar da habilidade, ela coloca esse laser, que eu não entendi como funciona, porque o vídeo é limitado. Parece que se você fica ali, enquanto a trap está sendo ativada, você é eliminado. O vídeo mostra que você consegue atravessar, passar, o laser não impede a sua passagem, e ele também não impede o breaching, tá vendo? Esse novo gadget de breaching, que você pode ver aí, o cara coloca esse quadradinho, explode a parede, e é um gadget que vai vir um acessório, pra qualquer operador, por exemplo, igual o Arame, Biriba, C4, Claymore, Flash, Smoke, vai vir um acessório desse, de hard breaching, pra alguns operadores do ataque. E se você reparar, o laser, ele deixa você passar, só que eu não entendi, se você ficar embaixo dele, talvez você tome dano, ou talvez seja algo que a Aruni, ative com o braço dela, biônica lá, tá vendo? Que coloca o gadget, eu não entendi. Ou talvez, a hora que você utiliza, algum tipo de gadget, porque parece que a Amaru morreu, é a hora que ela estava plantando. Então, eu não sei qual é a ação, que faz a pessoa ser eliminada, com esse laser, mas alguma coisa faz a pessoa tomar dano, e eu estou curioso pra entender, como é que vai ser o funcionamento disso. E deixem aqui, as suas teorias da conspiração, porque eu estou curioso em saber, se vocês estão gostando desses vazamentos, se vocês querem que eu fale mais, faça vídeo específico, de alguma coisa sobre isso. E aqui você consegue ver, que o ping já está pronto também. A gente já consegue ver, um ping completamente reformulado, aí você pinga o gadget, vem um ícone específico, sobre esse gadget, e isso é legal, porque facilita a comunicação, é algo que outros jogos já trazem, e finalmente o Rainbow Six está trazendo, e eu fico feliz por isso. Pode ser que esse tipo de laser também, seja um portão seletivo, então a Ariana, a Aruna, sei lá o nome do seu operador, ela pode escolher, quem vai passar, quem não vai passar, como que vai ser ativado, talvez se ele estiver visível, então isso significa, que você não consegue passar, então enquanto está visível, você vai passar, e vai tomar dano, ou sem insta-kill, tipo uma trap do Capcom, então você claramente vai perceber, não posso passar por aqui, se eu tentar eu vou ser eliminado. E daí, você viu que o cara jogou, algum tipo de ghast, smoke, flash, alguma coisa assim, e daí ele também foi, desativou esse laser, então talvez essa seja uma das formas, de você desativar, esse tipo de laser. Bom, e antes de falar do ghast novo operador, eu quero mostrar o funcionamento, desse acessório, hard breaching, que ele demora cerca de 10 segundos, e faz um buraquinho pequeno, e agora vamos lá, o novo operador, parece que é um operador do ataque, que lança minicâmeras do maestro, isso significa que, ele pega a pistola dele, lança a câmera, dando um tiro, então onde você atirar, a sua câmera vai, e você pode controlar essa câmera, ele dar um choque com ela, não sei quantos choques, se é um só, ou se são vários, talvez seja um por câmera, porque ele pode jogar até 4 câmeras, e daí, o choque dá 5 de dano, e quebra gadgets, como caíde, bandite, multis, esse tipo de coisa, então, é uma forma de, o ataque ter mais uma câmera extra, eu não sei se ela, é destruída ao longo do tempo ou não, mas o interessante é que, você pode utilizar mais do que os drones, para controlar a rotação, você pode colocar essas câmeras, em lugares super escondidos, você pode realmente utilizar, igual foi feito aí no vídeo, para queimar algum tipo de gadget, então, é uma câmera muito boa, que facilita, caso você não tenha mais drones disponíveis, ou, para colocar uma câmera, em uma posição que um drone, seria difícil de colocar, ou lento ou barulhento. Bom, por hoje é isso, esses foram os vazamentos, que a gente teve acesso, eu estou bastante empolgado, para ver esses novos operadores, no entanto, fica aí uma tristeza, porque é um spoiler, praticamente do ano, o resto desse ano de 2020, porque agora a gente vai ter, um novo operador, só por operação, então a gente já viu dois operadores, então já vimos duas operações, já vimos dois rewards de map, então também já vimos duas operações, nesse sentido, então a gente tem que aguardar, ver o que é oficial, o que não é, o que vai de fato, mesmo passar, e deixa aí sua opinião, sobre tudo que a gente viu, sobre as novas miras, novas skins, sobre os novos operadores, e tudo mais, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho, galera, fiquem com Deus, e você vê, é claro, sempre dentro do Rainbow Six Siege!